A Lei Federal nº 12.037, 2009, que dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado e regulamenta em seu artigo 5º. A. Par. Primeiro, a coleta do perfil genético e armazenamento em banco de dados, afirma que as informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos devem incluir traços físicos ou comportamentais das pessoas, principalmente a determinação genética de hereditariedade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 5º. A. Par. Primeiro, as informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos. A. 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 A.